Ação Humana, obra magna de Ludwig von Mises. No centro da animadora penetração de uma bibliografia política pouco usual na formação e deformação política dos brasileiros no circuito editorial, o nome do economista austríaco Ludwig von Mises, que veio de 1881 a 1973, se destaca de várias maneiras. O pensador de expressão simpática já foi mencionado pelos brasileiros em manifestações de rua, em cartazes que pediam menos marques mais Mises. Mas instituições com seu nome já adquiriram relativa popularidade e influência no país, difundindo as ideias da chamada escola austríaca, de que ele foi um dos mais eminentes representantes. Pessoas começaram a penetrar no universo até então misterioso da economia através de opúsculos introdutórios de grande didatismo, como as seis lições. Aventuramos-nos, entretanto, pelas mil páginas da obra magna do autor de Ação Humana e constatamos que está mesmo ali o mais completo retrato da sua representatividade. Divido em sete partes, que engloba 89 capítulos do livro, que foi chamado por um de seus pupilos, o Murray Rothbard, de A Bíblia da Economia para os Homens Civilizados, é um longo tratado da visão de Mises acerca das potencialidades e qualidades da economia e dos diversos conceitos que ela envolve. Se comparado com O Caminho da Servidão, do Hayek, ele muito menor, de seu outro pupilo, Friedrich Hayek, A Ação Humana cumpre menos o papel de um texto de propaganda feito para popularizar o liberalismo econômico em tempos de intervencionismo e mais um de uma exposição sistematizada de uma corrente de pensamento dentro de uma disciplina. Nem por isso a linguagem soa tecnicista, palatava apenas aos inteiramente iniciados no tema. Eu sou economista e pude se lutar de certo prazer ao percorrer suas linhas. Obrigado.